Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte mano, ó, 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 se liga na edição ruim. Há muitos tempos atrás no Minecraft nós descobrimos uma coisa chamada hacker, sim, isso aí que você está vendo agora. Bom, alguns usuários do jogo perceberam que eles eram muito ruins e não sabiam jogar e tiveram que começar a usar hacker. E pensando nisso, eu sou ruim pra caramba, então eu vou usar hacker também, porém, eu não quero ser descoberto. Então, usar clientes como o Usune, V.E.P., entre os outros, blá 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 blá. Eu vou usar o melhor hack, feito por mim. E muito bonito. O famoso hack de textura. É verdade, já viu aqueles vídeos de, 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 aqueles vídeos daqueles canal de 30 inscritos lá que o cara faz assim, ó, banindo hacks. Daí ele vai olhar a tela de alguém, daí ele fala assim, ó, deixa eu ver se eu passa texturas. Eu, aparentemente dava pra esconder hack, vamos descobrir isso agora. Então é o seguinte, mano Ó, 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 ó Olhou? Beleza Eu vou jogar uma partida de SkyWars normal Em algum momento eu vou colocar a textura Vocês quase não vão perceber Eu vou bater 10 mil blocos de distância Escuta o que eu tô dizendo Dá o like nesse vídeo E dá o like nesse vídeo Ah, não, tchau Ah, se esse vídeo bater 37 mil likes Ou eu vou sortear uma Ferrari Tá bom, então, ah, não, tchau Ok, tamo aqui na partida Sem nenhuma textura nem nada vamos ver como a gente vai se sair. Bloco, 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 bloco. Ok, ok, ok. Vai, vamos lá, vamos lá. Nossa, nossa. Isso é o efeito da textura no PC. Isso que eu nem ativei ela ainda. Não, 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 não. Agora é o seguinte, mano, a gente vai abrir nossas três caixas aqui, pegar o que vier e nós vai ativar a textura hack. Bora. O que que veio? Unner, massa dourada. Tá. Mano, por favor, por favor, vem o kit e fura esse time do Skywars, por favor. Mano, 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 eu abri as três caixas e não veio nada. Eu vou usar hack, eu não tô nem aí. Tem que até aceitar, mano, tem que até aceitar. Uou, computador infectado, mano. E vamos ver o que essa textura hack tem que fazer, mano, porque ela é muito louca. Não, 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 será que a gente vai ser banido, mano? Ó, ele tem o nosso primeiro inimigo aqui. Que? Como que eu peguei fogo? Eu morri com a textura hacker, cara. Eu morri com a textura... Mano, eu consigo usar hack e ainda morrer. Não, 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 isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Tá na hora de eu mostrar meu talento. Não, 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 não. Chega, chega. Pode botar as bordinhas pretas. Obrigado. Já bota a música de emoção. Obrigado também. E agora... Bora mitar. Chegamos aqui no meio. Não dei nenhum item, sério isso? Então a gente vai matar alguém pra ter itens. Primeiro inimigo, primeiro inimigo. Hack? Tá de hack, tá de hack. Tá lagado. Não, 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 não. Calma, calma. Calma, essa textura vai ajudar a gente, porque ela vem com hack. Acertei uma primeira flecha nele. Vou ativar o hack da textura. Beleza? Ele tá de hack. Ah, eu lembrei, eu lembrei porque não tá indo. Desculpa, desculpa, desculpa. Agora vai funcionar, agora vai funcionar. Não se preocupa. Beleza? Já estamos aqui no primeiro PVP. Já estamos irritando o cara muito de longe. Matamos ele. Cadê? Peitoral. Tá bom. Vamos. Ok, chegamos no meio. Temos o nosso primeiro inimigo ali. Será que ele vai ver a gente? Sai, 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 sai. Ó, já... Nossa, já estamos irritando ele muito de longe. Vamos, vamos. Mano, agora tá na hora de provar o poder da textura hacker, mano. Vou até me concentrar. Que? Beleza, 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 beleza. Textura hack efetiva. 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 Textura hack efetiva.